Olá, meu aluno, tudo bem? Hoje nós vamos iniciar com a nossa primeira aula do Instituto de Médio, que é o capítulo Espaços Agrários. Hoje nós vamos perpassar pelas páginas 5 até 11, com os pontos, campos, cidade, as suas conceituações, relação entre os espaços rural e urbano e os conselhos de agricultura intensiva, extensiva, familiar, não familiar ou patronal. Eu tenho certeza que se nós estivéssemos agora uma obra essencial pelos clientes que eu conheço no segundo ano médio, eu fizesse a seguinte pergunta, como diferenciar o campo da cidade? Eu tenho algumas respostas prontas, que eu imagino que eu ia escutar com vocês. Provavelmente, que eu dizer que o campo é mais verde, tem menos pessoas morando, plantações, animais, e que na cidade tem mais pessoas, atuamentos, casas, médios, hospitais, escolas, enfim. Para quem pensar assim, está com perto de razões. Só que aqui no Brasil, o IBGE tem um critério específico, que é o critério político-administrativo. Segundo o IBGE, como situação urbana considera-se as áreas correspondentes às cidades, no caso, as sedes municipais, as vilas, as sedes municipais, ou as áreas urbanas isoladas. Situação rural é tudo que está fora desses limites. Simples, né? Só que assim, eu queria só uma ressalvazinha para você que costuma achar que cidade é sinônimo de município. Depois dessa dica, não é mais sério? Cidade, eu uso esse termo quando me refiro ao perímetro exclusivamente urbano. E município, eu uso quando eu me refiro à zona rural e à zona urbana. É a mesma coisa que eu falava o seguinte, o município de Breve-Santo faz aniversário em agosto. Eu estou incluindo a série municipal e show, incluindo toda a zona rural. E a gente está aqui no interior, que eu costumo chamar de sítio, né? Então, isso é município, zona rural. Isso volta por um ano. Esse é o critério do IBGE, só que tem um também bênçãos e vai ajudar a gente a chegar no que é campo e no que é cidade. Esse mapa mental já traz algumas informações que eu suponho que vocês indivíam sobre a diferença no campo e na cidade. Mas tem mais duas que são primordiais. Você lembra do adicéreo anterior, os setores da economia, primário, secundário, preciado? Agora, sempre que você veja que o lugar vai predominar a atividade de zona rural para agricultura, mineração, extradivismo, eu estou falando de zona rural. Sempre que predominar a atividade do setor secundário, que é as indústrias e o setor de construção civil, ou ainda, o setor terciário, que é o comércio e os serviços, a gente já está falando de zona rural. E aqui uma coisinha que a economia já tenhamos em mente. Relação entre o campo e a cidade, foi rural e urbano. Por muito tempo, o rural foi significado em que a maior população vivia lá. A cidade era reservada mais para assuntos políticos e administrativos. Porém, a partir do momento que a gente passa com a Revolução Industrial e eleve logo no século XVIII, lembro logo também do ex-cultural que foi a saída em massa do campo para a cidade, aí essa história muda de contexto, porque aí o que passa a ter uma soberania, uma hierarquia do espaço geográfico, é o espaço reservado nas cidades. Não que ela não continue dentro de uma relação de interdependência com o campo e vice-versa. Prova disso é que muita tecnologia que chega hoje no campo é produzida na cidade. Mas, não podemos deixar passar se percebendo, que é evidente aos nossos olhos, que hoje a cidade consegue se manifestar com um grau de hierarquia maior. Para falar, sim, de agricultura, já que o nosso caminho foco bastante nesse assunto, nós vamos ver que o terá em vários tipos, usando diversos tipos também, de critério. Esse primeiro critério é o critério de rendimento, que é a agricultura extensiva. Vou te dar agora no hashtag NINA, e para quem está assistindo a essa aula, vai pensar que a gente está no agricultura extensiva, vai captar mensagem em que aquilo que a gente mora, no Caribe Cearense, é bem como esse critério, lembrando que o critério é o rendimento final. A agricultura extensiva, ela tem o menor consumo sólido, as técnicas usadas são bastante simples e tradicionais, na maioria delas chega a ser não mais, baixa a organização, a produção é para a sua existência, e é isso, professora, o produtor rural que trabalha com o único objetivo, o seu próprio sustento. A conversação é explorada, a mão de obra não precisa ser especializada, e a produtividade é pequena. Só que veja, esse conceito também é associado ao de agricultura familiar, e por favor, não são sinônimos, são apenas conceitos que se complementam, são associados. A agricultura extensiva também pode ser relacionada ao conceito de ladrifúndio. E aí eu peço uma ressalva para você, um pouquinho de atenção. A gente pode usar o termo ladrifúndio de diversos formas, ou aquele destinado para a especulação, ou aquele ladrifúndio que é moderno e a produção é voltada para a especulação, ou aquele ladrifúndio, e uma técnica que é usada na agricultura ainda muito arcaica, em que o organismo é que influência e que precisa ser essa exportação. E no caso desse último, é o ladrifúndio que mais se encaixa na agricultura extensiva. A terceira imagem aqui é muito comum, para onde a gente mora, eu imagino que vocês se familiarizam, não é? O segundo tipo de agricultura também é a evolução do critério de rendimento, é a agricultura intensiva. E ela é justamente o oposto do tipo de agricultura anterior. Aqui já vai usar toda mão biota. Sabe por quê? Porque é que quem faz o trabalho quase novo, são as máquinas que têm um excesso, ou de tecnologia. Muito dessa produção já está voltada para a agroalústria. Tipo assim, a bolívia produção já está destinada para uma indústria especial. Eu posso estabelecer muitas plantações de laranja brasileira, que já são voltadas para essa plantação das indústrias de laranja de caixinha. Esse conceito também é super associado ao lado do nosso, e aqui tem abertão e abuso de uso mesmo, metalização, tecnologia, sementes selecionadas, fertilizantes, agudos. E claro, todo esse investimento, todo esse aparato, o resultado final vai ser a alta produtividade. Nós aqui temos mais dois tipos de agricultura, segundo o critério criado pelo MGE, só que aqui são critérios diferentes. O primeiro é o critério objetivos, o segundo é o critério estrutura, e o terceiro é o critério tamanho da propriedade. Baseando-se nesses três critérios, o MGE deve ter minha abertura familiar, a não familiar ou patronal. Essa primeira é familiar, e para quem está acostumado a assistir minhas aulas, sabe que eu sou acostumada a bater. e na primeira palavra, a primeira é o MGE é esse possível. Agricultura familiar, eu sei que quem vai estar envolvido aí é a família, e aquilo vai desde. A terra é da família, a administração é da família, a homeopera também é dela. Como vimos lá em cima, que origem é que vai ser? No caso da agricultura familiar, é um sujeito à subsistência. Sobre o tamanho da propriedade, no caso dessa agricultura, ela não pode ultrapassar o lado do Módulo Fiscais. Professor, o que é o Módulo Fiscais? Módulo Fiscais, o Módulo Fiscais não é um valor determinado padrão, vai depender muito de região para região brasileira. A pontiota localiza é familiar, tem forma de indignação, e uma coisa interessante, é esse tipo de agricultura, que o predomínio do território brasileiro, cerca de 85% de todas as várias agrícolas, pertencem à agricultura familiar no Brasil. Responsável para abastecer o mercado inteiro. Aí você pode achar que alguma informação não está valendo, porque lá no início, eu disse que o objetivo era a subsistência, e aqui disse que é responsável para abastecer o mercado inteiro. Veja que isso, logo mais no nosso critério, o objetivo dela é a explotação, ou seja, o que sobra para aplicar no território brasileiro é definido. Então, é graças, e por favor, dá o que o recheio que caiu quando você estiver acompanhando, ativa, ou coloca estrelinhas, que os empreendedores entenderão que são essas estrelinhas, para essa informação. É graças à agricultura familiar, para que leis dos nossos supermercados, que as nossas instituições, são atuícias. utilizam as sermentes criolas. O que é isso, Janai? Sermentes criolas, são aquelas sermentes que são cultivadas pelo próprio agricultor, tem queimar, pílido, 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 pílido. A produção é consumida, como vimos aqui, essa origem, mas sua exigência, e o excedente, ou seja, o que sobra é comercializado, ou a luz. Esse hidroalicultura, também, muito comum, aqui, a gente vive, tem pouco acesso tecnológico, tem pouco acesso às unhas de crédito. Vemos aqui, nesses gráficos, do sensato, do P4 do IBGE, esses alimentos, adição, e porcentagem, certo? E esses alimentos, aqui, é bem conhecido por nós, porque eles fazem o marco, na vez do Brasil. E olha, olha esses números, em porcentagem, esses alimentos, adição, propiamente, da agricultura familiar. Segundo tipo de agricultura, segundo o IBGE, utilizando sintéticos, ou engenharia, estrutura, e também, da propriedade, é a agricultura não familiar, ou padronal. De novo, mexer em limpa, gosto de limpa, ou pesquinha do conceito. Padronal, primeiro, é padrão. Eu estou falando de agricultura, estou falando de bolsa, estou falando de terra, mas aqui, vai ter um padrão, e se for a segunda empresa, sofre um campo. E olha como o que o povo é composto, do conceito anterior, objetivar que na sua existência, objetivar que é o grupo, o tamanho da propriedade, o trabalho para o público, os fiscais, aqui sim, eu posso falar lá, naquele mar de fruto, moderno, tecnológico, equipado, e voltado para exportação. A mão de obra, a via salariada, associada ao conceito de água, do negócio, associada também, às propriedades, monocultoras. O que é isso? Quando a produção é de um único produto, geralmente voltada, para exportação. Voltada à produção de pomógenos, para o mercado externo. Vocês estão vendo, como é a palavra de clientes, na parte da demanda central? A palavra pomógeno, pessoal, é uma palavra que significa, é um produto ainda inatura. ele é comercializado no mercado internacional, com tempo e um pouco, com baixíssimo grau, para o processamento mundial. E assim como tem anúncio de valores, e tem dólar, o euro, e outras ruedas, valem diariamente, mais de uma vez ao longo do dia, a mesma coisa acontece com os lojas. Certo? O dono dessa propriedade, quem trabalha com a área, não familiar, padronal, necessariamente, ele não precisa morar, na sua propriedade. Até porque o impresso, ele pode gerir, por pouquinho, a distância, fazendo tocar com a tecnologia, ou os seus funcionários. Esse papo aqui, os maiores exportadores, de commodities, do mundo. A gente fala, relativo de distribuição, da venda de commodities no mundo. Mas, dando um destaque no nosso país, nós somos ranking, na venda de commodities, da carne de frango, da soja, dos seus derivados, e também do açúcar, nascer. Mas, que importância, aqui, da agricultura familiar? Olha, que incrível-se. Em relação ao contato, estabelecimentos rurais, no Brasil, a maior parte deles, são de origem familiar. quase 85, quase 85 por si. Diferente da agricultura, não familiar ou patronal, que ocupa uma pequena quantidade, de estabelecimentos. Olhando aqui, no segundo gráfico, olha que informação, não tanto não te sente, mas primeiro. Já, quando eu olhar, o tamanho, desses estabelecimentos, que ocupa um maior, tamanho de negras, é a agricultura, não familiar ou patronal. Esse gráfico, pessoal, do censo, nada particular, supercaria, para justificar, a reforma agrária. E tem uma frase, que eu gosto muito de usar, para falar desse gráfico. Muita terra, na mão de pouca gente. Nós podemos, poderemos, nos amorear, com esse tema, em próximas aulas, e tenho certeza, que nós falaremos, sobre isso, esse ano. Ainda, sobre a agricultura familiar, ela tem muita importância, muito grande, na economia brasileira, porque também, é ela que ocupa, que emprega, a maior parte, das pessoas, esses dois graus, são bem evidentes, quando a essa informação. Por hoje, é só. Eu deixei, essas questões, essas páginas, essas questões, para vocês se divertirem, com o tema, na nossa aula de hoje. Eu espero, que ela tenha sido, muito produtiva, e que você, fiquem bem, fiquem em casa, e um dia, que você não vai passar. Tchau.